Música Hoje o Paraná S.A. recebe em seu estúdio o renomado arquiteto Manuel Coelho. Arquiteto e professor Manuel Coelho, obrigado pela presença aqui no Paraná S.A. Pois não, para mim é um prazer estar aqui. Manuel Coelho tem um escritório com mais de 45 anos, esse ano é o 46º ano da profissão, são mais de 800 projetos, 200 criações de projetos de identidade visual, 500 logomarcas. Tem algum desafio que falta na sua carreira ainda, professor? Ah, sim, tem, sempre tem. Sempre eu gosto de novidades, então tem temas que ainda eu tenho que enfrentar. Eu no ano passado, no fim do ano passado, inaugurei uma obra que era um desses exemplos, digo, temas assim que estavam na minha grande vontade de fazer que era um grande hospital. Não digo um grande, não precisava ser um grande, mas acabou aparecendo um grande hospital, que é aqui em Campo Largo, aqui do lado de Curitiba. Então, um projeto feito e construído em dois anos e três meses. São 53 mil metros quadrados, uma grande obra que eu fiz para dois grandes médicos empreendedores. Aproveitando a deixa dos seus projetos, professor, nós temos aqui o senhor com a diretora do Museu Oscar Niemeyer, Jaime Lerne, colega seu, também urbanista. E buru também, né? Um dos seus burus. É, foi, na verdade, o Jaime é culpado, muito culpado por eu estar por aqui hoje, eu acho, e ter feito essas obras aí. Eu ainda era estudante, no terceiro ano eu fui estagiar no escritório do Jaime. E aí foi ficando, aí veio Curitiba, veio a prefeitura, veio o governo do estado, e tal, uma série de coisas. Aqui nós temos o projeto todo de identidade visual do Museu Oscar Niemeyer, um dos três principais museus do país hoje, onde ele desenvolveu toda a logotipia, né? Exatamente. E a comunicação visual. É, foi um desafio grande, né? Porque se fazer um trabalho num projeto do grande mestre Oscar Niemeyer, né? Eu tive que ter aprovação dele, inclusive, tudo que era feito, foi uma oportunidade também de ir no escritório dele, lá no Rio de Janeiro, para mostrar o projeto e para ter aprovação dele. Então, foi um projeto muito interessante, o museu, como você falou, hoje é um dos grandes museus do Brasil. Dentro de uma filosofia objetiva, funcional e simplista, Manuel Coelho, o que é para você ser arquiteto e o que é arquitetura, de fato? Eu acho que ser arquiteto é organizar os espaços em função das necessidades do ser humano. Eu considero essa, como, digamos assim, uma definição genérica de arquitetura, abrangente. E cabe ao arquiteto, então, desenvolver essa missão de projetar os espaços para que os cidadãos, as pessoas, os seres humanos, possam desenvolver as suas variadas funções. Morar, habitar, trabalhar, passear, lazer, praças, enfim. Eu acho que essa é a missão do arquiteto. E tudo isso tem que ser resolvido, é lógico, respeitando muito o cliente e os usuários. Às vezes, você tem, em uma obra pública, você tem praticamente, os usuários já são os seus clientes. E, em obras privadas, isso se altera um pouquinho, porque você tem o cliente, para quem você faz o trabalho, a encomenda, e os usuários que são os que vão utilizar a tua arquitetura. E eu acho que isso tem que ser feito com um grande respeito a essas duas figuras, o cliente e o usuário. A arquitetura, além de ser uma atividade técnica, ela é carregada de uma série de outros elementos. A arquitetura é uma atividade que, como você falou em alguns pontos, é uma atividade humanística. Porque você está lidando com as pessoas, você tem que atender às necessidades das pessoas. E, além de tudo, a arquitetura é também o resultado de um contexto de uma época. Também dos aspectos, além de técnicos, além de humanos, de atender às pessoas. Tem que ter, atender às qualidades artísticas, tem que ser bonita, a arquitetura tem que ser bela, é obrigada a ser bela. Eu digo... Tem que ter apreciação. Tem que ter apreciação. Tem que ter, isso ajuda ao fenômeno de empatia com o usuário, com a população. Vamos ver mais alguns projetos do arquiteto Manuel Coelho. Sem palavras, né, sobre o belíssimo teatro da Universidade Positivo, já faço uma imagem seguinte, ele por dentro. Esse foi um dos grandes desafios da sua carreira, professor? Foi um grande desafio, principalmente porque o reitor da Universidade, aí eu acho, eu gosto de contar historinhas, assim que às vezes tem por trás do trabalho, digamos, dos bastidores, né? Isso aqui o professor Iovisto, que foi o grande mentor desta Universidade Positivo, tinha a vontade de fazer um grande teatro. E até já tinha feito, tinha uma ideia, tinha um projeto, mas ele acabava de voltar de uma viagem à Grécia. E quando chegou, perguntou do projeto, como é que estava, e falou que tinha, na Grécia, visitado o teatro de Epidauros. Com uma acústica excepcional. Com uma acústica excepcional, apesar de ser ao ar livre, apesar de ser um teatro para 12 mil pessoas, todo com pedra, né? E uma forma muito interessante, uma grande arena, com uma grande inclinação. E essa acústica espetacular. Então, ele, na verdade, me lançou um desafio. De que, puxa, não digo de copiar ou de fazer uma réplica, nada disso, que eu também não aceitaria. Então, eu já conhecia o Epidauros de História da Arquitetura na faculdade, né? E fui visitar lá para fazer uma checagem. E realmente é impressionante. Então, e no nosso teatro aqui da Universidade Positivo, eu reparei que a gente tinha um terreno parecido com uma inclinação em direção ao lago, que permitiria fazer aquela inclinação da arena, de ter uma arena com uma grande inclinação. Por quê? Porque essa grande inclinação permite umas curvas de visibilidade espetaculares, para o cidadão de qualquer altura não deixar de ver bem o espetáculo. Aqui temos a biblioteca da Universidade Positivo e também da PUC em outras imagens. O senhor, ao longo do tempo, veio se especializando também, tendo foco na expansão e readequação dos campos universitários. Exato. Os campos da PUC, eu faço todos até hoje. Eu comecei a fazer aquele campus ali, no Prado Velho, em 74. Então, e até hoje? Ali, no campus Prado Velho, eles têm feito pouca coisa. A última obra vai aparecer aí, depois eu acho, é uma arena digital. E fiz o campus da PUC em Toledo, em Londrina. Fiz aqui, é uma ação social que é em Guaraqueçaba também. E lá fiz, em 1980, o projeto dessa biblioteca que também me trouxe muitas alegrias. Eu nunca tinha feito uma biblioteca. E a gente pesquisou muito. O irmão Clemente Ivo Juliato, que era o reitor na época, considerava a biblioteca como o prédio mais importante do campus. E me alertou disso e exigiu que fizesse uma obra que fosse um marco do saber, digamos assim, no campus da PUC. A simplicidade e a funcionalidade sempre foram características suas. Recentemente, a nossa produção teve a oportunidade de estar no prédio administrativo da Volvo. Ah, da Volvo. O projeto seu, aquele prédio espelhado inteiro, hoje, onde está toda a área administrativa e a presidência. O impacto é muito grande quando se entra, a beleza por fora é ímpar, mas existe um foco pleno na funcionalidade sempre. Ah, sim. Eu acho que a arquitetura, além das qualidades que ela tem que ter, com qualidades estéticas, técnicas, ele tem que funcionar também, lógico. Então, não teria sentido você fazer um prédio bonito, que é tecnicamente perfeito, mas cuja função é meio complicada. As pessoas não entendem ou têm dificuldade de circular no prédio. Então, eu tenho isso, na verdade, espontaneamente. Eu nunca procurei isso. Isso sai espontaneamente, porque eu sempre acho que quando você entra num prédio, numa cidade, inclusive, ou num prédio, por isso que a cidade também tem que ter um desenho, para que você consiga absorver a cidade e circular dentro dela livremente e tranquilamente, sem se perder. E um edifício é a mesma coisa. Então, a maioria dos meus prédios, você entra no hall, você já lê todo o prédio. Ah, lá tem isso aqui, é isso. Você se identifica, não precisa ter uma bula para ler o prédio, ou um guia para percorrer o prédio. Então, eu acho que, não só nisso, mas também eu acho que no cinema, na literatura, eu gosto muito da coisa simples, sem ser muito temperos, sem muito bolhos, sem muitas... Uma coisa mais natural, mais real. Falando em mais um projeto encantador, do arquiteto Manuel Coelho, a Arena Digital na PUC. Arena Digital. Onde as pessoas param para tirar fotografia, assim como a maioria dos projetos do Manuel Coelho. Qual foi a ideia aí no processo criativo? Bom, a ideia que partiu lá de um... Era o Ritor e uns professores de pesquisa, de construir um local onde se colocassem à disposição dos alunos, e também da cidade, das escolas, experiências, pesquisas de várias áreas dos cursos da universidade. Um dos grandes projetos do arquiteto, do professor Manuel Coelho, foi em campo largo, com hospital, como o senhor falou no começo da entrevista, para nada mais, nada menos, que 1.070 leitos. 1.070 leitos. Impressiona tanto por fora quanto por dentro. 300 UTIs, 150 UTIs neonatal, para os bebezinhos prematuras. Então, esse foi um projeto também que me trouxe muita alegria, muita felicidade, porque, além de ter sido sempre um sonho de enfrentar, digamos, o desafio de resolver um hospital, na faculdade, no quarto ano, a gente tinha o professor Elgson Gomes, que morreu no ano passado, e que ele sempre dava esse tema no hospital. E era meio um horror, assim, ele pegava pesado e para a turma tentar resolver. E nesse hospital, dois médicos, é de dois médicos aqui de campo largo, eles já tinham um pequeno hospital, e resolveram fazer, compraram uma área de 100 mil metros quadrados, e resolveram fazer esse hospital. E me procuraram, e nós começamos a fazer o projeto num fevereiro, março, por aí, e dois anos e três meses depois o hospital foi inaugurado, ano passado, em outubro, se não me ligaram. Então, é um desafio, e eu resolvi aplicar alguns conceitos que eu não via nos hospitais que eu sempre estive, nunca como doente, sempre como visitando algum amigo ou algum parente, felizmente, né? E sempre notei que os hospitais, muitas coisas, sem relação nenhuma com o exterior, com a paisagem, com a cidade, enfim. Deprimindo o paciente, que vai ficar lá um bom tempo. As pessoas, a família que vai visitar, ninguém gosta, ninguém vai para o hospital como de letantismo, né? Vai por necessidade. Então, eu resolvi, na constituição, resolver esse problema, entende? Então, surgiu um hospital. Aqui nessa foto, dá para notar, aqui à esquerda, é um grande bosque natural tombado pelo patrimônio, inclusive. Então, o hospital respeitou toda essa área verde e ele se desenvolve em três níveis, em três pisos, pelo tamanho que ele tinha que ter, ele ocupa todo o terreno, né? E, então, internamente também, ele sempre tem alguma ligação com o exterior e grandes jardins internos. Então, a pessoa está circulando e está sempre com vegetação, com rampas suaves, enfim, um hospital humano, com características humanas. Tanto para o doente, para o paciente, como para as enfermeiras, para o médico, que vivem lá também, todo dia. Então, e os médicos, os dois proprietários, nos deixaram muito à vontade. Então, isso não significa que você vá exacerbar e usar materiais e fazer coisas luxuosas, não é nada disso. Tem que ser coisas que sejam de fácil manutenção, não é? E, mais bonito ainda, esse hospital, o público dele, 98% é SUS. Professor, obrigado pela sua presença no Paraná. Paraná-SEA, nos encontraremos novamente, se tudo der certo ainda esse ano, falando de novos projetos seus. Tá bom, muito obrigado, foi um prazer estar aqui. Paraná-SEA teve a oportunidade de entrevistar hoje o renomado arquiteto Manuel Coelho, premiado no Brasil e fora do país também. Voltaremos semana que vem com novas personalidades que fazem a história do nosso Estado.